Eu poderia ter escolhido muitos livros, mas eu regresso sempre a uma paixão, que é o Paulo Minsky. Está num aniversário reunido nesta antologia, a sua poesia. A minha relação com o Paulo Minsky tem muito que ver com uma espécie de inteligência punk, uma inteligência rock and roll, que eu respeito muito. Ou seja, um intelectual que chega de um lugar menos óbvio e que descomplica ou retira, de alguma forma, os livros do seu universo mais abafado. A poesia do Minsky é assim, ela é feita de quase nada. Ela é feita daquilo que a gente encontra mesmo no chão, o que amadurece e fica prestes a apodrecer. Ele colhe as coisas mais simples, as coisas mais facilmente visíveis, mas que nem sempre prestamos atenção. Depois de um poema do Minsky, todos nós percebemos o quanto, durante toda a vida, desperdiçamos uma determinada maravilha que estava diante de nós o tempo todo. Uma linguagem da simplicidade em que vai direto ao óbvio, mas que só se torna óbvio depois de ele fazer uma luz sobre isso. Prezo muito isso, essa capacidade de falar sobre todos os assuntos, de toda a gente, para toda a gente. Eu uso o Paulo Leminski para ser inteligente e feliz. Porque a inteligência parece muito inimiga da possibilidade da felicidade, não é? E o Paulo Leminski é muito essa instigação mudadora, fundadora. Eu vejo o Paulo Leminski como a possibilidade de nos divertirmos com coisas profundamente inteligentes. E o Leminski é um bom tapa na cara dos idiotas que preferem ser tristes. O Leminski é muito parecido com o medicamento. É rápido, pequeno, rápido. A gente toma imediato, e às vezes nem acreditando ele faz efeito. A gente pode nem estar muito convencido de que vai operar alguma coisa, mas ele transforma efetivamente. Então, é medicina literária. Música 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 Música